Oi meu colega aqui, meu colega Leão Lá, tudo bom Leão Lado? Meu colega advogado, olha aí o Alisson, o homem vai fazer o lançamento, já liberou Vai mais, vai mais, vai com Deus, agora sai peixe aqui meu amigo Eita, caramba, rapaz, foi aí no mínimo 40 metros, agora eu pego peixe Agora eu pego peixe aqui, bora lá, bora ver aqui, pit park aqui Aqui, advogado se encontrando na beira do mar, mas no fórum não Em tempos de pandemia, a solução é pescaria, gente